Olá, boa noite! Verificando a conexão, conexão verificada, estou ao vivo. Além de ser absurdamente fácil eu poder, qualquer pessoa poder fazer uma transmissão ao vivo com o seu celular dentro da sua própria casa, não tem nem a contagem regressiva, sabe? Quem já participou de algum programa na televisão, ou trabalhando, ou como convidado, sabe que tem a contagem regressiva. Atenção! Silêncio no estúdio, vai rodar a vinheta! Vai, vai vinheta! 5, 4, 3... E aqui não, você aperta o botão e tchau, você está ao vivo! Olá, Observatório Leopoldina, Alice, Débora, Oi, Gisele Aguele, bom ver você por aqui. Vamos lá, começando mais uma live, vamos livear. Eu pensei isso hoje, vou entrar lá no grupo do gabinete e avisar que eu vou livear. E aí me veio na cabeça aquela música do Zeca Pagodinho, vai, 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 não, 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 vamos, é, como chama? Livear! Oi, Newton! Oi, Débora! Já falei oi pra Débora, esqueci. Bom, como de costume, é, dividir esta live, Oi, Léo, Oi, Sonoros, em três blocos. Primeiro bloco, comentários, análises, palpites sobre a conjuntura, como dizem no Partido Comunista, nos partidos de esquerda, análise de conjuntura. Depois, um pouco de informações ou comentários sobre a situação no município, Câmara Municipal de São Paulo, sou vereadora pelo Cidadania. E depois, pelo menos, alguma coisa auspiciosa pra gente ficar sabendo e mais feliz, ou, quem sabe, até participar e apoiar. Bom, sobre o contexto hoje, é, eu nem sabia, assim, de qual parte eu ia falar. Aí, agora, há pouquinho, a Lilian, que trabalha comigo, é, falou, ai, meu Deus, agora o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Arrumou confusão com o Alexandre de Moraes. É, já falei que é melhor o Alexandre de Moraes não viajar de helicóptero por um tempo. Isso, lá, lá atrás, é tipo, anteontem, né, acontece tanta coisa por dia. Mas, quando ele cobrou o Moro, porque, é, a Polícia Federal estaria investigando quatro deputados bolsonaristas, e o Moro falou, isso não é, isso é, é, é a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Oi, Cláudio, oi, Ana, oi, Alexandre, Amanda. Então, já tinha uma tensão anunciada ali, entre o Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, sem falar daquele episódio da campanha eleitoral, quando o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, falou, você quer fechar o Supremo? Não precisa nem, como é que ele falou, não precisa nem ser um cabo, um sargento, um soldado e um jipe, e pronto, você fecha o Supremo. É, tipo de pronunciamento absurdo, por um político com mandato, disputando uma eleição, tipo de brincadeirinha que não se faz. E agora, é, o, atendendo, né, a provocações, até porque o judiciário age assim, ele precisa ser provocado, atendendo a provocações do PDT, se não me engano, Marcelo Freixo também ia fazer um questionamento, é, dizendo que o, o candidato do Bolsonaro, a ser diretor-geral da Polícia Federal, é, não cumpre os requisitos necessários, os princípios da administração pública de moralidade, impessoalidade, publicidade, escamal. O que que o, o que que o ministro Alexandre de Moraes concordou, é, em relação aos questionamentos feitos? Que, é, havia indícios de que a nomeação dele, é, seria para atender a interesses do presidente, e não os interesses do Estado, da nação e do país, baseado até naquela troca de mensagens lá, entre o Moro e o, e o Bolsonaro. Então, alguém foi lá e falou assim, olha, o presidente tá querendo nomear um cara aí, que é amigo dos filhos dele, e os filhos dele são objeto de investigações diversas, e aí o Alexandre, ele não mencionou, a TV, um dos, dos jornais que eu vi, destacou bem isso, assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele não fez referência à bendita foto do Réveillon, é, em que o, 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 o pretendido diretor-geral da Polícia Federal, tava ali na festa com os filhos do Bolsonaro. Ele não, ele não usou isso, mas ele falou, olha, tem uma relação anterior aí, que parece prejudicar o desempenho da função, do trabalho da Polícia Federal, com a isenção necessária, e aí concediu lá uma, uma liminar, dizendo, pera, não vai nomear ainda não, calma, segura aí, segura aí, porque a liminar é isso, a liminar é uma decisão provisória, que interrompe um processo quando você acha que tem um perigo ali, é, um risco qualquer de ameaça, a legislação vigente, com consequências irreparáveis, enfim, é a liminar, é uma decisão provisória. Depois, tende a haver o julgamento no tribunal, propriamente, tribunal é o quê? É um, é um colegiado, é, mas como aconteceu no caso, por exemplo, o Cláudio tá falando aqui, interesses individuais, favorecimento pessoal, é isso que, claro, é isso que tão, que tá questionando. Depois me pergunta de novo da carreata, Lilian, que senão vou esquecer. É, o que que eu tava falando? Ah, quando, quando a, então, o presidente Dilma quis nomear o Lula como secretário, como ministro da Casa Civil, e isso, né, foi, foi tornado público, essa intenção foi tornada pública, com o vazamento daquela conversa telefônica entre o Lula e a Dilma, alguém questionou também, falou assim, olha, os motivos pelos quais a presidente Dilma quer nomear o Lula ministro, não são no interesse da nação, e sim no interesse pessoal, político, dele, Lula e da Dilma, por causa do processo de impeachment, coisa e tal. Então, naquela ocasião, também teve uma decisão liminar, e o Lula não tomou posse. Aí, sabe quando foram julgar isso? Um ano depois. Nem a Dilma era mais presidente. Fato é, já aconteceram coisas assim antes, a gente pode concordar ou discordar, oi, Sônia Cris Marques, é, a gente, a gente pode concordar ou discordar de decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto das individuais, das provisórias, das coletivas, por maioria, por unanimidade. Você pensa que eu também não discordo? Várias vezes? É, não é assim do alto do meu saber jurídico, mas tem decisões do Supremo Tribunal Federal que eu falo que é absurdo eles terem decidido dessa maneira. Agora, tem maneiras de você expressar a sua discordância conforme o ambiente, conforme o interlocutor, isso vale pra qualquer pessoa e pra tudo no mundo. vale pra um jogador de futebol, pro técnico, é, pra mãe e os filhos, vale pra um casal, tem uma, tem um princípio básico de conduta em sociedade, cada sociedade tem seus acordos, suas normas, o que é super normal numa sociedade, não é tão normal assim em outra. Pra quem não conhece bem os latinos, por exemplo, como nós, portugueses, italianos, quem vê, pensa que a gente tá sempre prestes a sair na porrada. Pelo jeito, como a gente fala, como a gente se expressa, fala alto, gesticula, tudo. Mas assim, cada sociedade tem os seus códigos, tem, é, 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 cara, é, é... Tem códigos básicos de convivência, faz parte de ser humano e viver em sociedade. Eu posso achar que não tem nada de... Mas tem os ritos, tem os códigos, tem lugar em que as pessoas ficam super à vontade, pandemia à parte, super à vontade pra se tocar, se abraçar, se beijar. Ai, sem som, ainda sem som. Alguém faz um joinha pra mim, vocês estão me ouvindo? Alguém, alguém... Vocês esperando... Eu vou deixar vocês esperando um segundo, que eu vou mandar um zap aqui para a pessoa que não para de me ligar. Para quem eu já avisei dez vezes. Se você ligar e eu desligar no primeiro toque, é porque eu tô ao vivo. Pera, vocês vão olhar o teto um pouquinho. Atenção, olha o meu teto, que legal. Em maiúsculos aqui. Estou ao vivo, não me liga agora. Então, então, tô aqui falando, não, não é você, Cláudio. Começou a correspondente de guerra dos anos 90, é, imagens de Bagdá ao vivo. Olha, isso aqui, por exemplo, que aconteceu agora. Tem uma pessoa com quem eu tenho intimidade, intimidade é uma merda, que tá me ligando, ela liga, eu vejo que ela, eu desligo logo porque eu tô ao vivo. Aí, de novo, liga pá, liga pá. Aí, eu entrei no zap agora e falei pra essa pessoa em maiúsculas, estou ao vivo, não me liga agora. Porque eu tenho intimidade, porque é uma comunicação reservada. Se fosse uma outra pessoa me ligando, eu diria de outra maneira, eu diria desculpe, agora não posso atender, estou ao vivo. Então, essa é uma noção básica de educação que a gente aprende de pequeno. Eu lembro da minha mãe falar, aliviada, assim, que dentro de casa a gente fazia um monte de bobagem, mas fora de casa a gente se comportava super bem. Não é aquelas crianças que sobem na mesa, se penduram no lustre, abrem as portas, a geladeira vai pegando as coisas dentro. Então, tem um pingo, assim, de código de conduta. E o presidente Bolsonaro não tem o mínimo, ele não tem o mínimo de educação. Educação no sentido de compostura. Eu vivo usando essa palavra, acho a palavra compostura muito aplicável. Ele não tem um bingo de compostura, de respeito. A autoridade dele mesmo. Ele fala em público, na televisão, sobre as outras pessoas, como se ele estivesse num churrasco no condomínio da Barra, fazendo piada escrota, entendeu? Então, ele fala do ministro, o ministro do Supremo, oi, André, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, ah, porque esse Alexandre de Moraes aí, esse aí era amiguinho do Temer, o Temer nomeou lá o amiguinho dele. Meu Deus do céu! Sim, o que ele falar em volta da mesa, do jantar, com os filhos dele, pode ser ruim, mas é aceitável dentro de um determinado código. Ele falar como ele fala, sendo presidente, é absurdo e inaceitável. Como eu disse, eu discordo várias vezes de falas dos ministros, de decisões dos ministros, e aqui com a Lilian no WhatsApp, eu posso ser bem mal educada. Mas eu não vou subir na tribuna da Câmara e falar, esse cara é um imbecil! É conduta, são regras, conquistas da civilização. Você, coletivamente, não se comporta em qualquer ambiente, como se você estivesse sozinho em qualquer lugar. É isso, André, não tem educação, não tem compostura, não tem nada, ele devia ser interditado. Eu também acho que existe previsão legal para ele ser interditado. Bom, vamos lá. Eu fiz agora há pouco uma entrevista com... Ai, meu Deus, o meu web WhatsApp diz que o meu telefone não está conectado à internet. Vocês estão aqui para me desmentir, né? Que bom. Eu dei uma entrevista agora há pouco para o Jornal Laboratório da Faculdade Casper Líbero, que é uma faculdade de jornalismo bastante tradicional e respeitada aqui em São Paulo. Já falo com você, Bruno, se eu demorar, não me deixe esquecer. E aí eles estão fazendo uma matéria sobre o acolhimento. Pessoal, ouviu aqui, clicar no coraçãozinho, trava? Então, eu não me deixe esquecer. Eu estou fazendo uma matéria sobre o acolhimento de população de situação de rua em hotéis, hospedarias, pousadas. A gente vem defendendo isso faz tempo. eu, a Patrícia Bezerra, o suplicite, o padre Júlio Celote, 40 anos de atividade. Muita gente defendendo isso, a gente conseguiu fazer constar isso num projeto de lei aprovado ontem na Câmara Municipal, mas a Prefeitura não estava esperando esse projeto para abrigar pessoas, já estava começando a fazer vistorias técnicas e tal. Eu e o Eduardo Tuma já indicamos recursos de 240 mil reais, cada um com uma emenda sua, para que esse dinheiro seja usado para hospedar pessoas em situação de rua. E aí, basicamente, o que o Lucas Branche do Ninho Social, o que o Christian do Gás, o que representantes da sociedade viu, de um modo geral, jornalistas, e hoje os estudantes de jornalismo da Casper Libero estão perguntando, por que não anda? Está demorando, por que não sai a estadia? E o que eu quero dizer para vocês, ai, Ivair Almeida travou e continua travado? Alguém faz assim para mim? Continua travado? Alguém? Essa pergunta, assim, por que não anda? É uma pergunta que eu cansei de fazer quando eu era subprefeita, por exemplo. Eu era a autoridade que assina na última página, sabe? Dentro da subprefeitura, depois que passa por todo mundo, a minha palavra é a última. Então, assim, eu sou a chefe, como diria o Bolsonaro, a chefe suprema. E aí, às vezes, você fala assim, porra, por que não anda? Eu sou a subprefeita e falo, por que não anda? Eu sou a superintendente da autarquia e eu falo, por que não anda esta merda? E já convivi com vários outros políticos, porra, o Serra era o prefeito e ele falou, por que não anda? Então, é bom a gente entender por que, cato, as coisas não andam no poder público por uma série de razões. Às vezes, é a razão básica que não tem dinheiro. Não tem dinheiro suficiente para aquilo. Puta, por que que já não pagou mil e duzentos reais para todo mundo que está fodido em São Paulo? Não tem mil e duzentos reais vezes o número de pessoas fodidas em São Paulo. Aí tem uma outra questão que aí já começa a ser complicações de poder público mesmo. Tem o dinheiro? Tem, dá para pegar o dinheiro de algum lugar. Mas aquilo não está previsto no orçamento. Aquilo não existiu como uma previsão na lei orçamentária. Então, aí também, você mesmo tendo dinheiro, não consegue, você tem que descobrir onde é que você encaixa. Imagina um orçamento como uma grande planilha, que é, não deixa de ser, com cinco mil linhas, vinte e nove colunas. E aí, para você gastar o dinheiro, você tem que ser capaz de tirar de uma linha e botar em outra e encontrar um texto que corresponda. O negócio é chato. Tem motivo para ser assim, que é para os governantes não fazerem o que bem entenderem da telha deles. Mas, às vezes, você não tem lá a previsão orçamentária e é um porre pegar o dinheiro que existe para uma ação que não estava prevista antes. Outro problema. Às vezes, aquilo que você quer fazer não tem uma previsão, não é na lei orçamentária, em outras leis. Vou dar um exemplo básico da assistência social. Vamos dizer que tem lá, tem o dinheiro, tem 30 milhões de reais. E tem uma linha lá chamada acolhimento emergencial população de rua. Opa, tem 30 milhões de reais aqui. Mas aí eu digo, sabe o que é acolhimento que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um camping. Tem que pegar um estacionamento, uma igreja, uma quadra esportiva, um campo de futebol e montar um camping. Um camping igual da Campus Party. Um camping igual do festival de rock. Um camping igual de refugiados. Um camping, cada morador de rua, cada casal, cada pequena família tem a sua barraquinha. Fecha o zíper, tem o seu espaço preservado ali, os seus pertences, tudo. E do lado de fora você tem uma cozinha comunitária, você tem um banheiro coletivo, você tem vestiários. Pô, emergência, vamos fazer um camping. Não, mas não existe na política de assistência social a figura do camping. Não existe previsão de camping. Então você pode ter o dinheiro, que já é um baita de um desafio. Você pode ter uma previsão orçamentária abrangente que comporte aquela ideia. Mas se aquela ideia não estiver claramente autorizada por alguma lei municipal, estadual, federal, você não pode fazer aquilo. Outro exemplo, a gente pode concluir que num serviço de assistência social para idosos, para pessoas com deficiência, tem que ter terapeuta ocupacional. Tem que ter terapeuta ocupacional. Aí você descobre o que? Não, mas a tipificação não prevê que a assistência social contrate terapeuta ocupacional. Então o dinheiro da assistência social não pode ser usado para esse fim. Só quem pode pagar terapia ocupacional é a saúde. Então essa é uma outra dificuldade pela qual as coisas não andam. Outras razões. Aí tem todas as questões jurídicas que dizem respeito à ampla publicidade, à moralidade, à impessoalidade, à razoabilidade. Então tem uma série de regras que tratam disso e você precisa seguir, botar o seu bloco na rua seguindo todas elas. Então quando você vai fazer uma concorrência, um contrato, passa lá pela assessoria jurídica, passa pela procuradoria do órgão, a procuradoria da prefeitura. Então vamos dizer que está lá, está liberado, eu posso fazer, contratar um camping. Mas como você vai contratar esse camping? Qual seria a necessidade básica para um camping ser contratado pela prefeitura? Ele tem que ter quantos chuveiros por pessoas? Ele tem que ter qual distância entre as barracas? Então você tem que ter um termo de referência, você tem que ter características básicas antes de contratar. Eu aqui na minha casa, se eu quiser contratar um pedreiro, se eu fizer três orçamentos, eu fizer um orçamento só, é problema meu. Não, no poder público não é assim. Então aí o jurídico vai te ajudar a fazer essa consulta, um camping. Bom, um camping na Ilha Grande custa tanto, um camping em Santos custa tanto. Aí, porra, às vezes vai para o jurídico e demora. Oi, Toninho da galeria, que bom te ver aqui. Ó, o Cláudio me ajuda aqui com a colinha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, tem que ter todo esse cuidado de fazer um termo de referência e aí decidir qual é o tipo de contratação que a gente vai fazer. Dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, pregão, pregão eletrônico, chamamento, carta convite, tudo isso demora. Depois eu te respondo, Sônia, já estou devendo um monte de outras perguntas aqui, eu volto nisso. Aí, você tem, depois de, imagina que você já cumpriu todas essas etapas. Eu tenho dinheiro, eu arrumei uma dotação orçamentária onde aquilo se encaixa, aquilo que eu quero fazer tem previsão legal, o jurídico já me autorizou, já tenho aqui o termo de referência, vou publicar o edital no diário oficial, o tribunal de contas não se opôs, aí eu publico o edital lá da concorrência. E aí, sabe o que acontece? Ninguém se interessa. Não, muito obrigada por esse preço, eu não quero prestar esse serviço. E isso acontece muito, isso acontece muito. É o que a gente fala de deu deserto, resultou deserto. Você publica um edital de concorrência e ninguém aparece para dizer, eu quero prestar esse serviço, eu quero vender esses produtos para a prefeitura e por esse preço mínimo aí que vocês estão dizendo. E sem contar outros fatores, esses aí são os fatores, vamos dizer, inerentes ao processo. E aí tem os outros fatores que são os imponderáveis, tipo uma vontade. Tipo o cara que fala, ah, o que é que se foda, não ganho para isso? Não ganho para isso. Não ganho para ficar ligando para a camping e saber quanto custa para montar uma barraca. Ou o cara que fala, ah, vai se fuder, esse computador é uma merda e eu que não vou usar esse aqui. Outras coisas que podem acontecer. Ah, tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, você está lá e você tem três assessores jurídicos, você tem um procurador e ele tem que fazer pareceres sobre 200 mil coisas, todas importantes e urgentes. Então você também tem que ficar o tempo todo cobrando quanto falta, por que que parou, está parado onde, está parado na mesa de quem. Aí você descobre que, ah, a gente já consultou um perito e o perito não respondeu ainda. O que mais? Tem os interesses escusos, né? O cara que, ele está tentando dar um jeito ali de emplacar a contração do hotel do primo dele. Então isso também pode atravessar os processos. E tem um outro fator que é, que tudo isso que eu estou dizendo, para que isso tudo aconteça, tem o dinheiro, tem o orçamento, o tempo de referência, você tem algumas exigências, assim, de etapas que são tão anacrônicas, que só o poder público tem e que a gente já conhece no mínimo de piada, tipo a grande família, o Lineu, que era um super burocrata. Aí olha só, por exemplo, eu fiz um requerimento na comissão de orçamento e finanças, eu sou da comissão, eu sou vice-presidente da comissão e super me acho por causa disso, porque não foi nem por acordo, foi por eleição mesmo dos colegas. Então eu sou membro da comissão de finanças e eu fiz lá um requerimento sobre o programa Operação Trabalho, que é mais ou menos correspondente à frente de trabalho, é uma evolução da frente de trabalho, porque é uma contratação por um determinado período que supõe uma capacitação, uma formação profissional, o exercício de uma determinada atividade para o poder público e o pagamento de uma bolsa, de uma remuneração. Então, um exemplo de pote do programa Operação Trabalho, é o Transcidadania. As travestis, transexuais que participam, elas fazem, elas estudam, porque muitas travestis abandonam a escola muito cedo, porque são moídas de pancada, né? Abandonam para não morrer dentro da escola ou na porta da escola. Então, elas têm acesso à escola, ensino fundamental, ensino médio, elas fazem atividades de capacitação profissional de algum tipo, por exemplo, área de estética, cabelo, maquiagem, manicure, e elas trabalham em alguma atividade para a própria prefeitura ou prestam serviço, recebem uma bolsa. Esse é um dos tipos de pote. Outro tipo de pote, pessoas em situação de rua que vão trabalhar com zeladoria de praças, recebem um recurso ali para ajudarem na jardinagem de logradouros. E aí, tinha várias pessoas preocupadas com o seguinte, as atividades do pote, todas as atividades presenciais, estão suspensas, porque são atividades coletivas, né? Aula, oficina, estão todas suspensas. E aí, as pessoas, elas são obrigadas a não participar mais do pote, porque o pote não está acontecendo, mas e aí, elas vão deixar de receber aquele auxílio, aquela bolsa a que elas têm direito? Então, a gente fez exatamente esse questionamento. Eu pedi para a Comissão de Finanças, vamos fazer um requerimento para a Prefeitura, pedindo essa informação? Se vai suspender ou não o pagamento do pote? E aí, os colegas vereadores da Comissão de Finanças concordaram. Aí, olha só, a Márcia, que é da Secretaria da Comissão, mandou agora há pouco a resposta ao requerimento. Olha quanta coisa tem aqui. Para começar, uma página de 10. São 10 páginas no total para uma pergunta simples que eu fiz. Senhor Prefeito, em caminho à Vossa Excelência, o requerimento 18 de 2020 dos vereadores da Comissão de Finanças, que solicita informações à Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, etc, etc. Essa aqui, ó, é um ofício do Eduardo Tuma, presidente da Câmara, para o Prefeito Bruno Covas. Esse aqui é o meu requerimento, o requerimento que eu fiz para a Comissão de Finanças. Porque é assim que funciona. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiada a Secretaria de Trabalho para que informe se os benefícios do pote, Programa Operação Trabalho, continuam sendo pagos, mesmo com a suspensão das atividades, e se existe previsão para ampliação do pote no sentido de atender ao número maior de pessoas, especialmente no contexto da calamidade pública, durante e após a quarentena. Cara, é um parágrafo. É um parágrafo com duas perguntas. Até porque eu tento fazer as coisas bem breves, sem aqueles blá, blá, blá. Então, olha só. Eu fiz o requerimento para a Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças concordou com o meu requerimento, que vai para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara manda para o Poder Executivo. Aí, vai para a chefia... É que está fora de ordem a documentação aqui. Deixa eu ver se eu coloco em ordem cronológica. Ela não está na ordem da sequência daqui, foi para cá e depois foi para cá, mas eu vou mostrar quantos vai e vem. Então, a página 1 é um ofício do Eduardo Tuma, presidente da Câmara, para o senhor prefeito. A folha 2 foi o requerimento que eu fiz para a Comissão de Orçamento e Finanças, para que a gente concordasse em fazer essa pergunta em nome da comissão. A folha 3 é simplesmente um despacho da Casa Civil para o chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho. A folha 4 é da chefia de gabinete da Secretaria do Trabalho para a coordenadora do programa Operação Trabalho. A folha 5 é da coordenadora da Operação Trabalho para o diretor, não sei nem do que. A folha 6... A folha 6 é a resposta, finalmente a resposta. Informo que a Secretaria está acreditando os auxílios pecuniários de todos os beneficiários ativos da Operação Trabalho, conforme o decreto municipal. Informamos que existe uma política... Essa informação é boa. Existe uma política de ampliação dos projetos da Operação Trabalho. Ressaltamos o projeto Praças Mais Cuidadas, Redenção, Parques da Cidade, Vivência Prática em Gestão de Documentos, Telecentres Comunitários, Rede Fab Lab Livre, Transcidadania, Agentes Suas, Capacitação em Conservação Preventiva em Documentos Históricos e de População de Rua. Então, todos esses estão paralisados, mas eles estão pretendendo, sim, aumentar as vagas quando as atividades forem retomadas. Isso, para mim, bastava isso. Eu fiz a pergunta e veio a resposta. Mas não. Aí tem o ofício da coordenadora do trabalho para o chefe de gabinete, do chefe de gabinete para a Casa Civil, da Casa Civil para o presidente da Câmara e, finalmente, vem para os membros da Comissão de Finanças. Então, você entende? Coisa que era tão mais fácil fazer um e-mail. Oi, Secretaria de Trabalho. Mas, se você simplesmente mandar um e-mail, você não vai ter o registro público em um diário oficial, nas atas, nos anais da Câmara Municipal. E aí você tem 10 páginas de despacho, vai para lá, vai para cá, para dizer que, sim, a gente continua pagando os benefícios da Operação Trabalho e, sim, a gente pretende aumentar o número de vagas. Não é bizarro? Felizmente, tudo isso aqui, ó, está no formato do SEI, assinatura eletrônica, assinado eletronicamente, com autenticidade, com tudo. Então, agora, isso aqui é tudo em e-mail eletrônico. Imagina que, antes, era tudo papel. Vai da Câmara Municipal alguém com um negócio de baixo do braço, atravessa o Vale do Anhangabaú, dá entrada no protocolo e no térreo, pega um carimbo, um papel, aí a pasta sobe para o gabinete do prefeito, vai para o secretário da Casa Civil, vai para a chefia de gabinete da Secretaria do Trabalho, desce para a sala do superintendente que vai para a Operação... Antes era assim, sabe quando é esse antes? É tipo ano retrasado, ano passado. Então, pelo menos essas 10 páginas tramitaram todas de modo eletrônico, não são páginas palpáveis de papel. Mas isso tudo, 20 minutos falando para dizer por que, cazzo, as coisas não andam? Por que demoram tanto? Depois eu vou fazer um post tipo BuzzFeed, assim, 10 razões pelas quais as coisas não andam no poder público. E aí chega de falar de coisa chata, burocracia é muito chato. E falar de algumas outras coisas prestes a acontecer na Câmara Municipal de São Paulo. Semana que vem a gente vai votar um projeto de lei que fala sobre medidas emergenciais de apoio à atividade econômica. e é super delicado. A Prefeitura, eu acredito, eu concordo, eu defendo, a Prefeitura tem que dar uma carência no recolhimento de impostos, taxas... Ai, Bruno, já estava esquecendo de você. Espera aí que eu já falo com você. Eu acho que a Prefeitura tem que dar um tempo, assim, olha, sabe que nem quando você aluga uma casa e fica três meses sem pagar enquanto reforma a casa? Carência, esse tempo, assim, olha, tá bom, nos próximos três meses vocês não pagam o IPTU, não pagam a passada do IPTU, não recolhe a taxa X, o imposto Y. Depois, daqui a três meses, vocês retomam os pagamentos e a gente estica o prazo para pagar. Porque a Prefeitura não pode simplesmente abrir mão de impostos. Nunca, não dá para abrir mão de imposto porque é com o imposto que a gente paga todas as despesas e faz os investimentos da Prefeitura. Pode diminuir, pode tornar a carga mais racional, sim. Mas a gente não pode ficar sem receber imposto. E agora, precisa muito da receita dos impostos porque a Prefeitura está precisando fazer despesas muito maiores do que o normal. Assistência Social normalmente distribui, como é que é mesmo? 2.500 cestas básicas por mês, que não dá nem para o cheiro. Agora está distribuindo 25.000 cestas básicas por mês e continua não dando para o cheiro. Mas, assim, a despesa com cesta básica da Assistência Social multiplicou por 10. Então, justamente agora que a gente precisa muito dos recursos dos impostos, as pessoas não têm condições de pagar impostos. Então, a gente tem que encontrar uma medida que é a seguinte. Se eu não der essa carência, a população inteira vai quebrar, se destruir, e vai precisar mais do apoio da Prefeitura. Vai precisar mais de um auxílio emergencial e tudo mais. Mas se a Prefeitura simplesmente falar assim, não, não precisa pagar imposto não, como é que a gente vai cuidar de quem já está desassistido e precisando desse apoio? Então, não é à toa que esse projeto ficou para ser votado depois daquele primeiro projeto das medidas emergenciais de saúde, assistência social, na área da cultura, da telemedicina, porque vai ser uma briga, vai ser bem complicado aprovar esse fôlego, esse respiro para os comerciantes, para as pessoas físicas, justamente no momento em que não são só as pessoas que precisam muito de dinheiro, desesperadamente de dinheiro, a Prefeitura precisa muito de dinheiro, desesperadamente de dinheiro. Felizmente, a Justiça decidiu a favor da Prefeitura agora, esses últimos dias, suspendendo o pagamento da dívida com a União. A Prefeitura paga bilhões todo ano em dívidas com a União, e você vai ver de quem foi essa dívida? Ah, isso aí foi lá atrás, o, sei lá, o Jânio Quadros pegou um dinheiro emprestado da União para fazer uma ponte, é uma coisa de louco, dívidas que a gente paga hoje, precatórios e várias outras, foram contraídas por muitos prefeitos atrás, e a gente tem que urrar os compromissos agora. E aí, a Justiça concedeu à Prefeitura o direito por seis meses, o pagamento de... É bastante coisa, é um puta alívio. Betânia, não, eu não sou cristã, eu tenho formação católica, a minha formação católica foi super importante na minha vida, super importante para eu querer entrar na política, mas eu deixei de ser praticante da religião católica, e depois de um tempo sem ter nenhuma religião, hoje eu sou praticante de ensinamentos budistas. Oi, Mayara Batista, quanto tempo, que bom te ver aqui. A Mayara Batista, não sei se consultor é a definição correta, mas entende muito dos sistemas de reciclagem, de logística reversa, e foi pela Mayara que eu fiquei conhecendo a cooperativa Rainha da Reciclagem, da Pastora Neia, que faz um trabalho espetacular, gente, já fez várias campanhas de arrecadação aqui, para apoiar o trabalho lá da Pastora Neia. E agora, finalmente, vou falar aqui com o Bruno Fonseca, sou do dono ano, vou enviar um PL para concorrer a uma vaga no Parlamento Jovem, quando tudo voltar ao normal, posso ir no seu gabinete para eu dar algumas dicas? Pode, mas também pode mandar um e-mail desde já. Prometo a todos os interessados em participar do Parlamento Jovem ser muito cuidadosa nas minhas dicas, para não criar nenhum tipo de favorecimento ou privilégio, mas eu gosto de chamar atenção para aquilo que, por exemplo, não é da alçada municipal. A gente tem um impulso de fazer lei para resolver os problemas, mas tem coisa que você vai querer fazer uma lei no município, mas é matéria federal, ou você vai querer fazer uma lei que é maravilhosa, pena que é impossível. Então, esse tipo de coisa, eu acho que eu posso responder sem prejudicar a concorrência. A Lilian está te falando aqui, manda um e-mail para agenda.soninha.com.br e a gente já pode ir conversando desde já. Então, eu estava dizendo que é uma novidade, uma novidade não, uma notícia da Câmara Municipal semana que vem, a gente vai votar esse projeto sobre possíveis alongamentos, carências no recolhimento de determinados impostos, taxas, porque as pessoas não têm condição de pagar, basicamente. E, ah, eu vou falar de duas coisas legais para encerrar. Eu já falei ontem que o 99 falei, mas vou falar de novo. O 99, que é uma das plataformas para você chamar ou um táxi ou um motorista autônomo, que dirige para aplicativo, assim que você entra no 99, abre uma janelinha avisando que eles fazem corridas gratuitas para levar mulheres vítimas de violência a uma delegacia da mulher. Essa é uma informação super importante, não só pelo fato de que é gratuito, mas porque é fácil você chamar sem precisar, vamos dizer, é outra coisa você ligar o 190, alô, é da polícia, né, estou sendo agredida, mas você entrar, entrar num aplicativo selecionar ali, chamar um táxi e se esgueirar para fora de casa pode ser mais fácil do que as outras medidas possíveis. Por exemplo, porque é um aplicativo e você não precisa falar nada, se você for no banheiro, se trancar no banheiro, você pode chamar ali sem precisar ser ouvido. As situações de terror que mulheres vivem dentro de casa com um agressor, para lidar com isso a gente precisa ver várias estratégias diferentes e uma das boas estratégias que a tecnologia permite é essa de você poder clicar na tela sem que ninguém saiba com quem você está falando. O Cláudio lembra que as mulheres podem fazer boletim, verdade, boletim de ocorrência eletrônico. Quando você entra no sistema do boletim de ocorrência eletrônico da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, não sei nos outros estados como é que é, tem bastante destaque ali se o caso for de violência contra a mulher. Mas lembrando que o boletim de ocorrência é o registro que permite que seja instaurado um procedimento, um inquérito, tal. Mas na emergência, na emergência não é o boletim de ocorrência que é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa chamar a polícia ou você precisa sair da situação de perigo de ameaça. Sair, sumir, desaparecer. É, sempre encontrando esse equilíbrio entre como beneficiar quem realmente precisa e sem dar moleza para quem não precisa, que é uma dificuldade sempre. Estão me ligando de novo. Vou de novo aqui no zap falar não liga agora. Caps Lock, não liga. Vamos ver se a pessoa lê. Então, tem dois problemas você conceder moratória, perdão de dívida, desconto, parcelamento incentivado é você não beneficiar quem não merece porque não é alguém que ficou devendo porque realmente não tinha condições de pagar, mas é aquele malandro que já não paga esperando que vai vir um acordo qualquer lá pra frente e como é que você não abre mão de um volume maior de impostos do que o que você pode abrir mão. porque eu vou terminar por várias razões inclusive porque não param de me ligar porque eu já falei pra cacete porque vocês estão cansados também. mais uma coisa que eu queria dizer... Ah! A gente fez várias tentativas de organizar redes de supermercados para ter impostos de doação das compras dos seus próprios clientes, né? Mesmo que o mercado não... Que os mercados compram as postas de doação para as pessoas na saída do mercado quando fizessem as suas compras já deixassem alguma coisa ali. Aí a gente consultou a Associação Paulista de Supermercados pra que isso fosse uma iniciativa do setor supermercadista como um todo e passou bastante tempo e a resposta veio... Puta, a ideia é muito legal, muito bacana, dá um maior apoio, mas a gente acha que quem tem que se cuidar disso mesmo é a prefeitura. A gente tá com um projeto piloto em Campinas... Tá bom, vai. Mas alguns supermercados pequenos estão fazendo isso por sua conta. Tem lá uma mesinha, uma caixa onde as pessoas podem deixar suas doações na saída do mercado e eu ouvi... Ah, coloca no...